Severino Retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida, nem conheço essa resposta, sequer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê Severina, mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu, com sua presença viva, e não há a melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, vê-la a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de a pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida Severina. Fala pessoal, chegando para mais um vídeo no Sujeito Literário, hoje para conversar a respeito desta adaptação da Quadrinhos Nascia, selo da Companhia das Letras, lançamento de 2024, do grande poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Então tem diversas adaptações, é sobre esta aqui que nós vamos conversar hoje, vou te falar um pouquinho a respeito de Morte e Vida Severina, esta vai ser a primeira parte do vídeo, na segunda parte farei algumas aproximações da obra do João Cabral de Melo Neto, com este livro que eu li recentemente, As Vinhas da Ira, de John Steinmeck, que eu acho que nos permitem aqui, ambas as obras, reflexões importantes e interessantíssimas, que são universais, que dizem respeito a uma série de pontos relevantes sobre a questão da relação de trabalho, da relação com a terra, da importância de refletirmos a respeito da desigualdade social, enfim, em diferentes contextos, estamos falando da década de 30 nos Estados Unidos e aqui da década de 50 no Brasil, mas todos estes contextos históricos têm muito a nos ensinar, a literatura nos permite estes grandes aprendizados, então falaremos numa segunda metade do vídeo a respeito destas aproximações possíveis com a obra do Steinmeck. Eu vou começar te falando aqui a respeito de Morte e Vida Severina, dizendo o seguinte, esta é uma obra da década de 50, como eu acabei de referir, e é uma obra que é considerada um alto de Natal, para quem não sabe, o alto de Natal são aquelas peças de teatro, aqueles textos escritos para peças de teatro, que fazem uma alusão direta ao nascimento do menino Jesus, de Jesus Cristo, ou que trazem alguma orientação, alguma reflexão, uma forma de adaptar realmente a história bíblica para pensar em diferentes contextos, o que é feito aqui neste grande poema do João Cabral de Melo Neto. Não é à toa que é uma obra-prima realmente da literatura nacional. Este livro tem várias questões interessantes. Primeiro dizer que o Odir é meu conterrâneo, nasceu em Pelotas no ano de 1967, ele que tem diversos livros adaptados e ilustrados clássicos, como A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e agora este aqui é algo fenomenal que ele faz com a obra do João Cabral de Melo Neto. Então, essa é uma curiosidade apenas, né? Alguém que nos dá muito orgulho aqui, a cidade de Pelotas, o Odir. Bom, esse poema, como a maior parte de vocês já devem saber, retrata a condição do retirante nordestino, ele foi escrito em 1955, então a gente vai acompanhar a trajetória de Severino, ele vai deixando o sertão nordestino em direção à capital, ao Recife, está buscando melhores condições de vida, e a gente tem aí, então, alguns pontos, como as privações que são impostas aos trabalhadores do sertão nordestino, que tem a ver com a aridez da terra, as injustiças sociais contra o povo, que tem a ver com o contexto social e político, afinal de contas, na década de 50 a gente vivia a consolidação da urbanização, da industrialização no nosso país, né? Então, a década de 50 ela é considerada uma das épocas mais difíceis para a região do Nordeste brasileiro, e a gente sabe que lá tinham altas taxas de pobreza, de miséria extrema mesmo, a gente, a fome, as desigualdades sociais, houve duas grandes secas na década de 50, em 52 e 58, se não estou enganado, mas então o que acontece? Eu acabei terminando de ler este poema do João Cabral de Melo Neto e ficou retumbando para mim o texto do Steinbeck, porque eu tinha acabado de ler As Vinhas da Ira, e tem resenha aqui no canal desta obra completa, sem spoiler, a segunda metade deste vídeo eu vou aproximar o livro do João Cabral de Melo Neto, a adaptação do poema do João Cabral de Melo Neto, com algumas questões aqui de As Vinhas da Ira, e aí nessa segunda metade do vídeo, se tu ainda não leste As Vinhas da Ira e não quiseres spoiler, tu pausa o vídeo, e aí eu vou te sinalizar aqui quando chegar nesse momento, e aí depois, quando tu concluires a leitura deste livro, tu volta para cá, mas se tu já leu os dois, ou se tu já leu As Vinhas da Ira e estás pensando em ler Morte e Vida Severina, fica aí e acompanha então um pouco mais sobre As Vinhas da Ira. Eu não vou dizer aqui que o poema do João Cabral de Melo Neto é possível de falar dele sem spoiler, isso não existe, então eu tenho algumas questões, essas funções de spoiler, mas tenho tomado alguns cuidados também, porque eu sei que muitas pessoas não querem grandes detalhes assim, só que se a gente não vir aqui falar da nossa experiência de leitura com um pouco mais de profundidade, penso eu, que dá quase que no mesmo que tu decorar uma sinopse do livro e simplesmente colocar ela aqui para as pessoas que estão acompanhando os vídeos, o que eu não acho legal, procuro dar um pouco mais de contextualização, de falar, para quem acompanha já sabe, há mais tempo aqui o canal, das minhas experiências e pode ser que alguma coisa o pessoal identifique como spoiler. Agora eu estou falando com todas as letras, na segunda parte do vídeo eu vou falar inclusive do final de As Vinhas da Ira, então já estás bem avisado. Eu quero, dando detalhes assim mais aqui do que me fez aproximar essas duas obras, com isso que eu já comentei com vocês enquanto mostrava aí então essas ilustrações. Esse contexto histórico do Brasil da década de 50, essa questão sobretudo das condições nas relações de trabalho no campo do Brasil da década de 50, que se encontra com a aridez da terra, essa dificuldade de utilizar este solo para plantar, para tirar dali o seu sustento, também é algo presente no que é retratado aqui em As Vinhas da Ira do Steinbeck. Década de 30, essa década de 30 marcada por uma grande recessão nos Estados Unidos, uma recessão econômica, a crise muito forte do sistema capitalista, a mudança na relação com a terra, a exploração da terra se dando pelo maquinário, os tratores ali, passando por cima das casas destes pequenos agricultores que viviam na região de Oklahoma, a Roma nos Estados Unidos, eles vão lá nos Estados Unidos para o Oeste, em busca de melhores condições de vida, de subsistência. O que está por trás de tudo isso? Uma mudança na relação da mão de obra de trabalho, então a tecnologia substituindo a mão de obra humana, e também esse processo de imigração marcado sempre por uma ameaça da morte. Em Morte e Vida Severina, a morte é personagem central, ela acompanha ao longo de toda a trajetória estes retirantes. Severino vai encontrando seus pares ao longo do caminho, outros iguais a ele que estão indo em direção ao litoral, eles vão à capital, querem ir até Recife, para encontrarem ali também o seu sustento, poderem trabalhar, poderem manter a sua subsistência. E isso aqui é muito semelhante, porque nesse trajeto, em ambos os livros, em diferentes contextos, Estados Unidos, década de 30, Brasil, década de 50, essa trajetória é marcada por perdas, e é marcada por uma busca pela sobrevivência, pelo trabalho, a questão de ter ali nos Estados Unidos na década de 30, a ideia que era propagandeada, e chegou a muitos desses panfletos para esses trabalhadores do campo, lá na região de Oklahoma, é de que eles iriam encontrar a terra prometida, dentro daquele aspecto do consumismo desenfreado, o American Way of Life, que era vendido para estas pessoas, saindo dali e indo em direção à Califórnia, eles iam encontrar tudo o que eles queriam. Aqui não é bem isso, mas é também uma possibilidade de encontrar o mínimo, para que possam sobreviver, ou seja, um trabalho e uma remuneração. Só que Severino vai encontrar, o que ele vai se defrontar, e agora falando, mais centrado aqui na obra do poema do João Cabral de Melo Neto, é essa presença da morte durante todo o trajeto, e mais do que isso, a morte ganhando significados diversos, porque uma parte marcante desse poema, e quem já leu o poema vai concordar comigo, é quando ele se defronta com um enterro de um igual a ele, de alguém igual a ele, de um retirante nordestino, que foi morto por latifundiários, e ali ele vai acompanhar também o diálogo entre os coveiros. Ele vai começando a se dar por conta de que ele está buscando um emprego, e que os empregos possíveis, e aí se tratando especificamente da sua condição de retirante, esses empregos eles têm tudo a ver, estão todos eles relacionados com a morte, ou seja, o que ele vai conseguir assegurar ali para poder trabalhar, é alguma coisa que está relacionada com a morte, ou seja, ele está lutando contra a morte, mas ao mesmo tempo é a própria morte que emprega, ou seja, emprega quem? Emprega pessoas como ele, em menores condições de vida, que tem piores condições de vida, que não tem tantos recursos, que são retirantes nordestinos, que acabam trabalhando com atividades profissionais, como por exemplo ser um coveiro. E aí ele vai seguindo a sua jornada, vai adentrar a zona da mata, ele vai se dar por conta que ainda sempre com esse fantasma, essa presença da morte por trás de toda essa trajetória que ele vai traçando aqui, e vai se dando por conta que mesmo aquelas das classes mais abastadas também não conseguem, há o que é inevitável, que é fugir da morte. E muitos outros empregos, também outras condições com as quais as pessoas acabam encontrando suas atividades laborais, também estão relacionadas à morte, mas sempre tendo esse extrato, essa divisão de classe, aqueles que estão na base da pirâmide, pegando as piores condições de emprego nessa relação com a morte, quem está no topo da pirâmide, adquirindo essas possibilidades de trabalhar ainda num aspecto de relação com a morte, ou seja, médicos, enfermeiros, pessoas que vão se relacionar com a morte de uma forma distinta. Mas nenhuma classe, nenhum trabalhador, nenhuma pessoa foge a esta inevitabilidade que é a finitude da vida. Então são várias reflexões que ele vai fazendo, que perpassam aspectos sociais, que vão perpassando a questão existencial mesmo, o porquê de estarmos vivos, até que ele começa a questionar o sentido da vida, da sua própria vida, da existência como um todo. E chegado numa região ribeirinha, já em Recife, ali numa favela, ele vai se defrontar com um diálogo que vai remeter ao alto de Natal, porque ele, às margens do rio Capibaribe, havia pensado em ceifar a sua própria vida, havia pensado em se matar. E quando ele está nesta localidade, nesta favela, ribeirinha, quem vai convencê-lo de que tirar a própria vida não vale a pena é justamente um carpinteiro de nome José. Aqui o alto de Natal se mostrando, de fato, carpinteiro José, lembra quem? Sim, José, carpinteiro, pai do menino Jesus. E enquanto eles estão ali travando esse diálogo, onde José, o carpinteiro, está tentando convencer Severino da importância da vida, a mulher de José vai chamá-lo e dizer que estava ali tentando comunicá-lo que o seu filho nasceu. Ou seja, quem é este menino que nasceu? O menino Jesus. E aí entra essa questão central que não é antagônica, ela é, na verdade, cíclica. A vida é, e a morte, elas estão uma para a outra de forma cíclica. Uns nascem, outros morrem, mas não cabe a nós determinarmos o início e a finitude deste ciclo, se é que a gente pode pensar isso do ponto de vista de uma interrupção. Isto é cíclico. a morte e a vida, a morte e a vida. E é aí que Severino tem, de fato, este convencimento da explosão em vida desta criança que vem para mostrá-lo justamente que é preciso persistir, que é preciso estar aqui de corpo e de alma e enfrentar as adversidades, se manter perseverante apesar dos pesares. Ou seja, é um poema belíssimo, traz diversas reflexões aqui, estou falando de maneira bastante sucinta, mas que tem então esse pano de fundo histórico, social, político, que demonstra ali toda uma característica também regional nesta perspectiva de um Nordeste que tem muito a nos ensinar sobre o Brasil como um todo e que tem um aspecto que é também universal do ponto de vista das relações com a Terra e de trabalho que é o que eu quero te falar agora nesta segunda metade e onde foi que eu comecei na verdade desde o início a ir remetendo a obra do Steinmeck então aqui vou trazer para não pegar um desavisado quem não leu o livro ainda vou trazer spoilers inclusive do final desta obra aqui. Na década de 30 com a recessão econômica que acontece ali nos Estados Unidos é que acaba atingindo também fortemente esses trabalhadores do campo com uma dificuldade muito grande dessas famílias de tentarem se readaptar também à realidade que estava posta nesse país passando por uma situação também de miséria também de privações de muita desigualdade social então tudo isso remete aqui e ilustra bem o cenário destas duas obras para se pensar a relação de trabalho com relação sobretudo à questão do campo e se nós temos aqui na obra do João Cabral de Melo Neto tão ricamente ilustrado pelo Odir aqui nessa adaptação essa presença do carpinteiro José para iluminar a mente de Severino para fazê-lo enxergar essa questão cíclica da vida da existência nós temos em As Vinhas da Ira a personagem da mãe que é muito presente a mãe da família de Odir aqui é muito importante porque é ela quem vai persistir e vai fazer com que a família toda persista continue acreditando buscando em meio a essa subsistência que se impõe nesta jornada e até mesmo quando chegam à Califórnia e acabam vivendo em situação muito precária em trabalhos cada vez mais degradantes para que exista essa resiliência por parte dos membros da família para que exista ainda uma esperança mesmo que essa esperança seja fundamentada num sentimento de vingança de ódio do que for ainda assim uma esperança um motivo uma razão para não abandonar tudo e pensar realmente em pôr fim às suas vidas e daí tem três momentos no livro do John Steinmeck que fortemente me remete à obra do João Cabral de Melo Neto também que diz respeito a essa reflexão sobre a importância de que a vida o significado da vida pode estar realmente num aspecto coletivo que é algo que se busca também ressignificar ao longo da narrativa do João Cabral de Melo Neto o momento que o Tom George se despede da sua mãe no livro As Vinhas da Ira a gente vai ver que ele ressalta essa questão da luta coletiva inclusive ele vai falar muito aqui com a mãe dele de que ele vai ser uma presença mesmo depois de que ele não exista mais que a luta pela terra luta por uma melhor condição de vida se não for para ele próprio já ter um significado naquele instante ela pode para as próximas gerações no futuro deixar algum legado e a mãe reforça isso desse caráter da importância desse caráter coletivo com todas as ações que ela vai tomando ao longo da obra as decisões que ela vai tomando nunca pensando de forma individual individualista e talvez o que Severino vai se dar por conta no diálogo com o carpinteiro José é que se ele não tivesse ali naquele momento encontrado esta voz esta pessoa para iluminar ali esse abismo que ele estava vislumbrando de não existir um sentido para a existência ele de fato viesse a tirar a sua própria vida mas o novo que sempre vem essa questão do nascimento de alguém que está por vir essas novas gerações ou até mesmo a vida se ressignificando renascendo isso passa a ser algo importantíssimo para que Severino persista e insista mesmo diante das adversidades que é uma mensagem que fica também nas vinhas da ira tanto nesse momento da despedida do Tom George da sua mãe ou seja vai continuar a luta até mesmo não sendo algo que ele vai colher os frutos digamos assim que é algo para o futuro como o próprio Severino que as próximas gerações tem uma vida menos difícil e mais próxima daquilo que a gente considera o que seria a justiça social tem um segundo ponto também no livro das vinhas da ira que me saltou assim quando estava lendo Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto me remeteu novamente a essa obra do Steinmeck aqui enquanto eu lia que foi a questão da criança que já nasce Nath morta que ela já nasce morta filha da Rosa de Charon que é irmã do Tom George para quem já leu a obra sabe do que eu estou falando para quem não leu não vai fazer muito sentido mas vejam essa criança Tio John acaba jogando ela ao mar para que ela funcione como uma mensageira de tudo aquilo que essas famílias retirantes estavam passando essas famílias que saíam lá de Oklahoma nos Estados Unidos esses migrantes estavam passando a miséria então essa perda desta vida esta vida que não chega a vingar tamanha a dificuldade a injustiça social ao qual eles eram submetidos aí vocês vão me dizer assim bom mas a mensagem na morte vida severina ela é contrária porque a criança vinga ela nasce essa nova vida o novo que veio mas aí ao final da obra do Steinme que a gente tem essa mensagem claro colocada de uma outra forma mas por isso também que ficou aqui retumbando e eu queria dividir com vocês é que vocês vão lembrar para quem já leu as vinhas da ira ao final o que acontece é que a família George aqueles que restaram se encontram em um celeiro e lá naquele celeiro estavam escondidos os seus iguais também um pai e um filho e o pai desse menino que eles encontram eles nunca tinham visto essas pessoas esse homem está morrendo Rosa de Charon tinha acabado de perder o seu filho e ela ainda por se tratar de uma situação que era recente o menino tinha acabado de nascer morto ela ainda poderia amamentar ela tinha a possibilidade de amamentar e ela dá o seu leite materno para este homem não morrer de fome isso é simbólico demais esse fecho do livro é uma coisa assim que claro permite diversas reflexões mas do meu ponto de vista tem um simbolismo de uma esperança de um renascimento ou seja a miséria é tão grande a relação da vida e da morte alguém morreu alguém está para morrer outras pessoas estão ali tentando lutar pela sua existência aquele menino está prestes a se tornar órfão de pai mas aí tem esse caráter coletivo da luta essa doação esse desprendimento e Rosa de Charon antes de oferecer o seu leite materno para este homem que está morrendo de fome no galpão ali ela olha para a mãe não sei se vocês vão lembrar desse detalhe e a mãe faz um sinal ela meio que autoriza sim e isso é o certo a ser feito se eu tenho a possibilidade de impedir que essa vida acabe neste momento este aqui e agora é que é importante porque a minha atitude aqui e agora por mais que ela não seja decisiva para modificar toda a realidade triste cruel que nós vivemos ela é sim algo importante para que eu possa neste momento considerar que esta família não vai ser também desfeita que este menino não vai ficar órfão do pai ou seja somos todos uma grande família estamos todos uns para os outros aqui nós os iguais da base da pirâmide precisando nos alimentarmos nos cuidarmos cuidar uns dos outros é fundamental para que a gente possa ter força e dar a este caráter coletivo uma ressignificação da relação vida e morte assim que eu li não é a única forma de ser lido não estou aqui dizendo que esta é a única interpretação possível mas essas aproximações lendo estas duas obras tão próximas uma da outra me foram inevitáveis se há esperança ou seja para Severino não havia mais esperança o carpinteiro José lhe apresenta uma possibilidade de esperança a questão da vida ser cíclica dentro de uma conversa de um diálogo em uma região ribeirinha que é uma favela que tem um caráter coletivo onde nós estamos de fronte aos iguais pensando essa ressignificação do esvaziamento do sentido da vida por conta das desigualdades sociais da miséria da extrema pobreza vamos para a Steinmeck as vinhas da ira de novo ali me defronto com um cenário que me parece também trazer esta mensagem implícita se não esta criança pode ter a sua existência marcada em vida eu como um igual dentro de um caráter coletivo pensando o aspecto de uma família de um coletivo de algo em comunhão por parte destes trabalhadores numa mesma condição de subsistência tenho o dever isso é uma autoridade que parte da mãe que é a autoridade máxima desta família uma matriarca que é fundamental para todas as decisões que são tomadas ao longo desta trajetória da família de hoje tem a autorização de sim incorporar no seio da família esta vida que está para também deixar ali um vácuo criar ali uma perda muito grande para aquela criança que o que tudo nos indica já não tem a mãe e pode ficar também sem o seu pai é uma mensagem para mim ao meu ver em ambos os casos são mensagens a mensagem central aqui é a da esperança de que a gente precisa se desprender de pensar que as transformações que nós queremos no mundo elas são para aqui e para agora então se não forem para aqui agora se eu não conseguir o que eu quero aqui e agora ou seja diminuir as desigualdades os abismos sociais nesse exato momento então a vida perde seu significado não a gente tem que persistir insistir porque talvez o fruto daquilo que nós estamos agora tentando regar para que um dia de fato a sociedade seja mais justa mais fraterna mais igualitária ele terá ainda que perpassar muitas outras gerações e ele não vai ser colhido por nós mesmos nesse exato momento esta para mim parece ser a grande mensagem e isso me parece também muito presente na mensagem que é inclusive religiosa é bíblica de que os homens só podem de fato atingir uma sociedade melhor na medida que estiverem irmanados neste sentimento de solidariedade de amor ao próximo de compaixão tanto o ato de um diálogo com alguém evitando que ele safe a própria vida quanto o ato de dar de alimentar de dar o leite do seu próprio peito para um desconhecido para que ele não morra não padeça ali diante do seu próprio filho é isso gente foram essas reflexões que eu fiz são duas grandes obras com toda certeza esta obra aqui é um lançamento da Companhia das Letras é um livro que merece muito diálogo muita conversa ficaria extenso demais esse vídeo se eu fosse falar a respeito apenas dele mas que eu te recomendo fortemente a leitura como eu te recomendo também a leitura de As Vinhas da Ira do John Steinbeck ou uma releitura porque para ti que ficou no vídeo até aqui certamente já fizestes a leitura desta obra tá certo tem a resenha aqui no canal não esqueça é isso então pessoal um grande abraço até a próxima tchau tchau tchau